Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aos cheirinhos da Mi, ao meu cantinho, à minha casa, né? Esse cantinho maravilhoso aqui que eu venho sempre dando dicas de perfumes similares, perfumes contratipos, tá? Então se liguem nas dicas porque tá bacana, tá no canal da Mi, tá no canal certo pra quem busca contratipos hoje no mercado e que estão tão bons quanto os importados, se não, diria, melhores. Mas antes disso, gente, eu peço que vocês deem seu joinha, tá? Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho lá, coloquem logo em todas pra vocês não perderem uma dica que eu tô dando aqui, tá bom, gente? Porque são perfumes bons, tá? E aqui no meu canal o objetivo é esse, sempre tá trazendo pra vocês perfumes bacanão, tá? Com cheiros e muito parecidos com os similares. O que a Mi vai trazer hoje pra vocês? Essa fofura aqui que eu descobri, que é a marca La Loa. Vou botar aqui, tá? La Loa em Paris. Essa mulher aqui toda despojada, sentada aqui, ó, na frente da Torre Eiffel. E é um perfume realmente muito jovial. Eu diria pra todas as idades, tá? Pra mulheres, meninas, por que que eu vou dizer isso? Vocês vão saber quem esse perfume remexe. Eu já conheço esse perfume aqui, do vidrinho azul. Eu troquei no de Dots, que eu dei a dica no vídeo passado. Tem Dots? Se cadastra no site da Dots, tá? E troquem lá os seus pontos. Então eu troquei há muito tempo. Minha primeira troca de Dots foi pelo La Loa azul, que minha filha já levou, tá? Mas aquele lá é um perfume fresco, me lembrou muito o CKB, da Calvin Klein, tá? Perfume fresquinho, tá? Hoje não. Hoje eu vou trazer esse aqui, ó. Bido rosinha. Esse corpinho de mulher aqui, ó. Parece uma assainha, né? Uma gracinha. Todos da La Loa são assim, gente, ó. 100ml, gente. Depuro. Floral, frutal, gourmand. Gourmand. Por que que eu vou falar isso? Ele é um floral frutal gourmand. Já, já. Vocês vão saber quem? Essa fofura aqui se remete, tá? As notas de saída dele tem limão, tangerina, toranja, tem maracujá, tem maçã, tem morango, tem pêssego, tá? As notas de corpo dele tem bem apresentada, com rosa, jasmin, framboesa, manga, tá? Ameixa, folha verde, abacaxi. E o fundo dele vem com caramelo, vem com baunilha, vem com amba e vem com sândalo. Gente, esse perfume aqui é uma explosão de floral frutal. Mas ele dá uma quebrada aí, por causa das, talvez assim, das folhas verdes, então ele não fica aquele, pá, aquele gourmand, gostosão, não. Mas o La Loa, em Paris. Vocês gostam do Midnight Fantasy? Como eu, que sou a louca, eu tenho ele ali. E quando acabar, beleza. Os similares estão aí justamente pra suprir, ou pra quem não tem e gosta muito desse perfume, já sentiu em alguém, tá aqui, gente. Ele é o similar do Midnight Fantasy, tá? Não o rosa, o roxo, tá? O roxinho. Perfume bacana. Eu diria que é um perfume pra todas as idades, tá? Eu sou uma pessoa que eu sou assim, perfume é perfume. Basta saber aplicar, basta saber usar na medida certa. Esse aqui vem exatamente com essa proposta do Midnight Fantasy. E que é um preço, gente, absurdamente justo pra um perfume importado. Sim, porque esse aqui é o La Loa. Eu tava olhando esse perfume aqui, ele começou a ser fabricado em 1982. Ó, há quanto tempo, né? Que esse perfume tá rodando aí no mercado. E é um perfume que é um ouro de toalete. Sim, tem uma fixação boa na minha pele. Ele fixa por mais de três horas. Eu já conheço essa linha aqui. Não conhecia esse rosinha que eu falei, vou descobrir e vou levar pro canal. Tá? E tem uma projeção bacana. Projetor, bota aí, uma hora e meia. Mas pra um perfume. É um ouro de toalete. Então, a concentração de óleos aqui é menos do que um ouro de parfum. Gente, ele tá muito bom. Ele é muito, muito parecido com o Midnight Fantasy da Britney Spears. Então, quer muito o Midnight Fantasy? Tá caro? A gente sabe que tá, gente. A gente sabe que qualquer perfume importado hoje tá caro. Mas esse é um importado que tem um preço justo, tá? Muito. Esse aqui, eu vou dizer pra vocês. Eu paguei R$39,00. Com um vidro de 100ml. Me remetendo. Gente, uma delícia, uma delícia, uma delícia de perfume. Meu Deus do céu. Eu não sabia. Eu falei, deve ser um perfume floral. A gente olha assim, né? Mas não. Ele tem uma potência bacana aqui, gente. Vocês precisam conhecer isso. Então, se você tem seus dots, tá? A dica que eu já dei do dots é isso. Aonde passar a farmácia, mercado, vocês estão acumulando. Pra quem não tem também, beleza. Corre lá no site. Eu comprei o mesmo site da Americana, gente. Descobri. Olhei. Falei, bom. Laloa já é um perfume que eu já adquiri um logo assim que ele chegou aqui no Brasil. Gostei do azulzinho. Refrescante. Remete mais ao CKB. CK One, né? Vai nessa vibe aí. Mas esse aqui, eu falei, eu quero saber o que tem nessa caixinha rosa aqui. Essa mulher sentada toda espojada, toda alegre. E ele é realmente isso. Ele é um perfume alegre. Ele é um perfume bom, gostoso. Tem ameixa, tem maçã, tem pêssego, tem a framboesa, tem o caramelo. Mas quebra aí um pouquinho com as folhas verdes, com abacaxi, com maracujá. E é um perfume muito usável, gente. Eu diria que é um perfume muito versátil, tá? É pro dia, é pra noite. Se você sentir necessidade, você pode reaplicar, mas ó, bem pouquinho. Pra também não sufocar. Agora, quando o perfume é assim de uma projeção curta, eu costumo colocar nos meus acessórios, na roupa, um pouquinho no cabelo, pra não ficar também tão oleoso o cabelo, né? E olha, gente, esse aqui é perfeito, tá? Então, se você já olhava esse perfume no site, essa caixinha aqui linda, e esse perfuminho aqui, Laloa, e ficava assim, hum, que perfume é esse? Gente, é o contratipo do Midnight Fantasy, da Britney Spears. Se você gosta dele, gente, não perca tempo, não. Se joguem lá, vão ser felizes, se joguem na vibe deles. O Laloa, eu não conheço o vermelho, tá? É o único que eu não conheço. Mas vou conhecer sim, porque essa marca é boa. Mas olha, gente, muito parecido. Não deixe a desejar. E olha que vidro, que gracinho, que vidro pomposo. Deixa eu tirar a caixa aqui. Olha só que amor. Não tem como. Eu não tenho maturidade com esses vidros fofos, tá? Uma graça de perfume. Um preço super justo, tá? Um preço, diria que, acessível, tá? Se o meu eu paguei R$39,00, tá? Vou deixar aqui embaixo, tá? As informações do que eu tô falando aqui. Se alguém tiver dúvida, podem perguntar aqui. Eu respondo a todo mundo com o maior carinho, com o maior prazer. Mas pra quem não sabia, o que que tem nessa caixinha rosa, tá? Laloa, em Paris, esse aqui, gente. 100 ml's de puro floral frutal gourmand, de cheiro bom, da Midnight Fantasy Britney Spears. É esse aqui, tá? Não é só um perfume pra mulherão. Não, é um perfume pra tudo, gente. Eu sou assim. Bora lá. Eu quero usar um perfume. E, gente, eu uso qualquer perfume. Desde que seja na medida certa. Correto? Você não vai sair por aí sufocando todo mundo. Eu não falo assim, esse perfume é pra uma mulher adulta ou pra uma menina. Não. Eu tenho vários ali do Unicórnio. Vários perfumes que são gracinhas, que eu amo. Como eu tenho os perfumes mais tchã, né? E é isso aí, gente. Quem gosta de perfume não tem essa. A gente vai usar. A gente vai saber usar na maneira certa. E esse aqui é um excelente similar. Se você tá buscando um similar bacana, olha aqui, ó. Esse aqui. Olha o preço dessa fofura aqui. 100 ml's, tá? Tem site que ele tá 39, tem site que ele tá até por menos, que eu vi hoje, antes de gravar o vídeo. Tem site que ele tá por 50. Basta você procurar lá. Eu vou deixar todos eles aqui, tá? Então, tá aí, ó. Similares são aí pra isso, tá? Meu canal, gente, eu venho falando muito disso. Toda mulher pode ficar cheirosa. Toda mulher, todo homem, toda menina, tá? Esse é bem versátil, tá? É um perfume que eu não vou classificar como perfume adulto, como perfume... Não, eu não venho julgando nada, tá? Porque cada um usa aquilo que quer. Perfume, se você quer usar aquele ali, qual é o problema? Tá? Coloquem, experimentem antes. Dou sempre essa dica aí, vai lá, confere. E depois me conta aqui nos comentários, se realmente ele não parece. Parece sim, porque eu tenho o original. E quando acabar, eu tenho outros contratipos. E descobri que o La Loura, em Paris, vem com todas as notas bem deliciosas dele. E olha, super em conta, gente. Super barato, tá? Pra um perfume comparado a um perfume Midnight Fantasy da Britney Spears, Por isso que todo mundo sabe que o de 100ml não é barato. Mas aqui, no canal da Mi, você vai encontrar só dicas bacanas. Só perfumes similares, contratipos. Tá no mesmo, né? Contratipos, similares, com preço justíssimo. Que vocês vão ficar cheirosas, sim. Vão pagar pouco, sim. E ainda vão falar, poxa, canalzinho bom, hein? Que dá umas dicas bacanas. Meu canal é esse, gente. O objetivo dele é esse. Trazer pra vocês aqueles perfumes bacanão, tá? Que todo mundo gosta, que já sentiram, que tacaram. Busquem similares, gente. Dê uma chance pros similares. Eles tão bombando. Se joga nessa vibe como eu tô. Tá bom, gente? Do mais, espero que vocês tenham gostado. Tá? Quem tinha curiosidade de saber a quem esse perfume remetia, Midnight Fantasy, Britney Spears, numa versão do Laloa, que também é um perfume importado, um EDT, com uma concentração boa aqui, cheirozerno, muito bom, que vocês vão poder ficar cheirando ao Midnight Fantasy, ou que vocês vão poder ficar o quê? Cheirosas. E sem pagar muito. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã eu venho trazendo outrozinho. Que, gente, aquele ali é um precinho pequenininho. E aí vocês vão saber a quem ele tá remetendo. Tá bom? Muito obrigada a todos. Se cuidem. E fiquem na paz. Beijos da mim. Tchau, tchau.